A minha cabeça até engasgou com o tombo Nem eu, eu queria estar com o tênis Tô pedindo sandal Nossa, a gente nem pô comprar um refri Uma cerveja Uma cerveja Fomos Brunhain O que que é a música é essa? Parece que a Célia Eu ia falar agora Por que que é pra mim? Não, não é né, tu não Ah, desculpa O pedido dele é tripé Lemine Ai, você cai de novo Eu tô falando, eu vou cair de novo Eu tenho uma coisa Não, vai Não, eu vou cair de baixo Não, não Ai, Adéx Eu ia falar assim, olha, esse eu peguei do Alex Ai, eu vou lá e caio também Eu tô falando, o Alex é o único que tava ali Mas ele também quase caiu Eu tô falando Só né, o Alex é o único que vai cair de novo Não, eu vou cair de novo Eu tô meio debilitada aqui, tá com umas dores Eu sei, são as dores Não, isso foi que é a primeira vez que eu moro na cachoeira e já caí duas vezes, né Na outra você já vem Na outra você já vai cair lá em baixo Nossa, Laysa, não pode Porque você vai cair de novo Tá com as dores